Eu não vim sozinho, eu não vim sozinho Eu vim como o mano JTG, os papi Os outros mesquem a casa, saquei o selo Seu mira no beat Mano no caio deitado Sempre de pé, pronto pra vencer Eu tô com o rex, cara O que vale é vencer Mas que me vê Mano no caio deitado Sempre de pé, pronto pra vencer Eu tô com o rex, cara O que vale é vencer Mas que me vê I'm back, I'm back Real niggas na minha bec Minha voz nessa track Mangala vai ouvir Puta não vale mentir Não, não Eu tô voando como nave Andando nas ruas como um batim As ruas todas a mim sabem Que o foco é Cai de pé Corre Vence O março tá tudo por isso é que luto Saqueiro no jindung Mano eu sou assim Só mando as de mim Pra deixar a life e go Tô na wave money moon Money moon, money moon Tô correndo holiday No descanso eu já sei Mas o peito rebenta Ou essa mala não fecha Não fecha Não fecha Jota Ei Põe mania na mesa Pouca conversa Pusso estressa Sabes que são estressa Não entendo sistema Eu tô dentro dos tema Ei Tô sempre fé no buff Tô atrás do kumbu Recebo props até do reira Deixei de dar tiro no escuro Tô a festa tipo puma Sempre cria quem só vê espuma Tô a correr com pasto de canguru Não compito com tartarugas Tô a boli tanto Olai zomi Sembrando a loa quem confunde com o cargarim Tô a meter ovo e leite no floor Moça diz que eu tô a lança pudim Eu tô down high Tô acima destes niggas Eu tô a frente destes niggas Eu vou os dois cá de cima Eu tô o âmbito do clima Mano no caio deitado Sempre de pé Pronto pra vencer Eu tô correto O que vale é vencer Mais que viver Mano no caio deitado Sempre de pé Pronto pra vencer Eu tô correto O que vale é vencer Mais que viver É É É É Tchau, tchau